O hotel de Península Paris abrou-se as portas depois de quatro anos de obras de remodelação. Os trabalhos custaram 430 milhões de euros. A unidade hoteleira pretende atrair a nova classe de super-ricos da Ásia. O hotel ocupa um edifício de 1908, a poucos passos do Arco do Triunfo e dos Campos Elíseos. O preço dos quartos começa em mil euros por noite. Uma penthouse com um jardim custa 25 mil euros por noite.